Sem acerto com Abel Ferreira, Dudu ainda é aguardado no Cruzeiro, vídeo de hoje do canal do Nicola atualiza sobre essa novela e fala também sobre a busca do Corinthians por reforços. Já Fausto Vera recebe proposta oficial do Atlético Mineiro, vou te trazer todos os números. Pra completar, falo a respeito de Maurício e Palmeiras, o meio atacante do Internacional será anunciado nos próximos dias com valores já definidos. Pra completar as últimas no mercado, bastidores, finanças, os reforços no São Paulo, franco serve e especulado no Brasil e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só desejar uma ótima semana, agradecer as audiências e pedir pra deixar like e se inscrever no canal, é importante se apertar esse botão vermelho de inscreva-se e ativar todas as notificações juntando-se a uma galera de quase 1 milhão e 400 mil pessoas, combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, o site mais seguro e confiável que existe no planeta. Posso atestar e assegurar pra vocês. Tô colocando na tela jogos da Euro, tô pra te dizer que uma dupla é bem plausível. Vitórias da Bélgica e da França são absolutamente naturais, você pode conseguir uma odd bem legal com essa aposta dupla. A vitória da Ucrânia contra a Romênia também é um natural, mas menos provável do que as outras duas. Já no Brasileirão tem Atlético Mineiro e Palmeiras. Jogo de difícil projeção por conta de todos os gessoques do Galo, até por isso a Betano preparou odds turbinadas, que são grandes promoções, tô colocando na tela algumas dessas odds, queria destacar essa primeira. Se o marcador do primeiro gol do jogo for o Hulk ou o Rafael Veiga, você consegue uma cotação de R$4,75 pra cada real apostado. Lembrando, pra participar na Betano é simples, tem link no comentário fixo, você clica, faz seu cadastro, usou o promo-code Nicola, você tem direito a um bônus de boas-vindas que pode chegar até R$500,00, combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o líder do Brasileirão, o Botafogo. Arthur Jorge minimizou o fato de o Botafogo estar na primeira colocação nesse momento, ele disse, abre aspas, A liderança é justa pelo que temos feito, mas é prematuro falarmos de uma liderança confortável, não significa nada nessa altura. Foi só mais uma rodada, fecha aspas, e você, torcedor do Botafogo, tá empolgado com o time? Vitória por 2x1 contra o Grêmio em Cariacica. Quero contar que Vasco e Fluminense têm as duas piores defesas do campeonato brasileiro. O Vasco sofreu 19 gols, enquanto o Fluminense sofreu 16 gols, cada um dos times com nove partidas cada. E se Vasco e Fluminense namoram com a zona do rebaixamento, Botafogo e Flamengo são os líderes da competição. Quero contar ainda que o Grêmio perdeu seus três jogos que disputou desde a volta, por conta das enchentes, no campeonato brasileiro. Derrota por 2x0 para o Red Bull Bragantino, derrota por 2x1 para o Flamengo e a derrota nesse domingo por 2x1 para o Botafogo. Para completar o giro de notícias, Sérgio Ramos, ex-jogador da seleção espanhola do Real Madrid, que disputou a temporada atual pelo Sevilha, anunciou que não fica no clube. O contrato se encerra em 30 de junho e ele vai buscar novos ares. Existe uma chance real de o atleta se mudar para a Major League Soccer. Quero falar agora sobre o Flamengo, mas especificamente sobre o herói no empate 1x1 contra o Atlético Paranaense, o Everton Araújo, um atacante de só 21 anos de idade, formado na base do Cruzeiro, com passagem por Botafogo, volta redonda. Ele chegou ao Flamengo e estava meio que esquecido, nem era utilizado, chegou a ter propostas para deixar o clube. O Tite decidiu bancá-lo e ele saiu nos minutos finais, só atuou em 7 minutos do confronto contra o Atlético Paranaense para marcar o gol de cabeça que garantiu o empate 1x1. E impediu, por exemplo, que o Atlético ultrapassasse o Flamengo na tabela de classificação. Pois bem, queria contar que o Everton Araújo teve seus direitos econômicos comprados em mais um percentual pelo Flamengo. Quando ele chega ao Flamengo, o rubro negro desembolsa 300 mil reais para comprar 30% dos direitos. Na virada do ano, o Flamengo adquiriu mais 40% dos direitos econômicos por outros 800 mil reais. Ou seja, nesse momento o Flamengo tem 70% dos direitos desse atleta ao custo de 1 milhão e 100 mil reais pro rubro negro, valores muito baixos. Contrato até dezembro de 2026. Na atual temporada, são seis partidas pelo time principal, 206 minutos na soma de todos os jogos, com seu primeiro gol no time de cima. Para completar, deixa eu só trazer um breve retrospecto do Flamengo, que tem melhorado. Já são sete jogos de invencibilidade, com seis vitórias e um empate, 19 gols marcados e só três gols sofridos nesses sete jogos. A última derrota pro Palestino por 1x0. Bora falar agora sobre Franco Servi. Atacante argentino de lado de campo, que já foi do Rosário Central, já teve no Benfica e disputou a última temporada pelo Celta. O Palmeiras e o Internacional são os clubes que mais tentaram a contratação do Franco Servi. Colorado, inclusive, fez uma sondagem nos últimos dias a pedido de Eduardo Cudê. O Cudê e o Servi já trabalharam juntos. Mas o empresário do Servi, o Simone Rondonini, que é também um representante do Iarimina, deu um balde de água fria nos clubes brasileiros interessados no Servi. Ele assegurou que a ideia do atacante argentino é de permanecer no futebol europeu. Ainda que não seja no Celta, o seu contrato se encerra agora no dia 30. Ele não fez uma boa temporada no futebol espanhol. 19 partidas, nem um gol e uma assistência. É natural que ele deixe o Celta, mas vai tentar buscar outras alternativas na Europa. Somente no caso de não conseguir fechar por lá é que ele viria ao Brasil, situação bem parecida ao de Iarimina. Zagueiro que é pretendido pelo Cruzeiro, pelo Botafogo e pelo Internacional. O Simone Rondonini prefere manter seus clientes jogando na Europa mais próximo dele. Simone que é italiano. Então, se houver qualquer mudança no quadro do Servi ou do Iarimina, conto pra vocês. Combinado? Bora falar agora sobre reforços no São Paulo. Tricolor que conseguiu se manter mais uma vez sem perder um clássico. Algo bem diferente nos tempos de Carlos Augusto de Barros e Silvio Leco. São Paulo perdia quase todos os clássicos. Na era Júlio Casares a coisa mudou. Empate em 2x2 contra o Corinthians. É bem verdade que o São Paulo foi melhor do que o Corinthians e teve chance de vencer. Mas não é sobre isso que eu quero tratar. Preciso atualizar vocês sobre reforços. O mais próximo de virar reforço do São Paulo é Thiago Mendes. Entre São Paulo e Thiago Mendes está tudo absolutamente acertado. Salário e tempo de contrato, luvas, enfim. O Thiago esteve na sexta-feira reunido com dirigentes do São Paulo. Se reuniu com o Zubildia no sábado. Almoçou com os atletas no centro de treinamento. E no domingo ainda foi assistir ao jogo do São Paulo contra o Corinthians na Neoquímica Arena, na companhia de seus empresários. O Paulo Pitombeira, que é o seu principal representante, já está em negociações com o Al Rayan para atentado o Clube Catar e uma liberação por um custo inferior aos 4 milhões e meio de euros que foram investidos quando dá sua compra do Lyon. Se essa pedida do Al Rayan for mais baixa, o São Paulo deve efetuar o pagamento de forma parcelada para contar com o Thiago Mendes a partir de 10 de julho. O Thiago está muito empolgado em jogar pelo São Paulo. O atleta que esteve no Tricolor entre 2015 e 2017, a chance desse negócio acontecer é grande. Dessa maneira o São Paulo desistiria de outros volantes. O Matheus Henrique era uma das prioridades, mas ele está mais perto de se tornar reforço do Cruzeiro. Sobre Alexandro, a tendência é que a gente não tenha novidades ainda nessa semana. O Alexandro tem dito ao São Paulo que gostaria que seu contrato acabasse com a Juventus para que ele tomasse ou tornasse público o seu novo clube. Até em respeito à Juve, onde ele passou quase 10 anos, uma vida inteira dentro do clube, era capitão. Então, por respeito à Juventus, que está pagando seus salários no mês de junho, a ideia dele era postergar o anúncio do seu próximo clube. O Alexandro, se for jogar no Brasil, será jogador do São Paulo. E se eu posso cravar? O único risco maior do São Paulo é se aparecer nos próximos dias uma proposta de um clube médio ou grande do futebol europeu disposto a contratá-lo. O Alexandro, desde o início das conversas com o São Paulo, sempre havia deixado claro que a sua prioridade era continuar na Europa se não fosse possível. aí sim jogar no Brasil com a camisa do Tricolor, que é o time do coração do seu pai, do seu irmão e a quem desconfie que dele também. Quero falar agora sobre Fausto Vera no Atlético Mineiro. Essa impressão ficou muito clara quando o Fausto foi vetado do jogo contra o São Paulo na noite ou na tarde desse domingo. Se o Fausto Vera tivesse entrado em campo, ele disputaria seu sétimo jogo, o que o impediria de se mudar para qualquer outro clube brasileiro para a disputa do Campeonato Nacional. Não interferiria em nada, por exemplo, nas tratativas com o Boca. Boca chegou a mandar representantes ao Brasil para tentar contratá-lo. Primeira oferta do Boca, de 2 milhões de dólares, o Corinthians obviamente recusou. houve uma segunda tentativa. A pedida do Corinthians para o Boca foi de 2 milhões e meio de dólares livres de fixos por um valor de negociação e mais os 3 milhões e meio de dólares que o Corinthians deve ao Argentino Júnior. Então, o pacote do Fausto Vera custaria 6 milhões de dólares. O Boca entendeu o valor muito alto e ainda não formalizou uma última oferta. Já o Atlético Mineiro fez uma proposta nesse domingo, a oferta de 4 milhões de dólares por 80% dos direitos econômicos. Se o Corinthians aceitar essa oferta vai ter um enorme prejuízo. Isso porque gastou 8 milhões de dólares por 70% dos direitos econômicos. Esses 4 milhões de dólares talvez nem cubram o que o Corinthians ainda deve para o Argentino Júnior. No dia 1º de julho vence a última parcela no valor de 3 milhões e meio de dólares. Vale a lembrança de que o Corinthians não é dono. Em caso de aceite do Atlético, o Corinthians não ficaria com a integralidade desses 4 milhões de dólares. Isso porque ele é dono de só 70% dos direitos econômicos. De qualquer forma, é muito claro que o Fausto Vera não fica. Ele está de saída. O Corinthians só está tentando a melhor proposta possível. O Fabinho Soldado, depois do jogo contra o São Paulo, disse o seguinte no vestiário do estádio corintiano sobre o futuro do Fausto Vera. Existe alguma situação com o Fausto, sim. Achamos prudente, conversei com o Antônio e achamos prudente deixá-lo de fora desse jogo. Essa semana que entra é importante para a gente definir e entender a melhor questão do formato do futuro do Fausto. Só para completar, queria contar ainda sobre o Atlético Mineiro, que o Pedrinho pode ficar até dezembro, pelo menos esse é um dos objetivos do Gabriel Milito. Ele já solicitou aos dirigentes que providenciassem um pedido ao Shakhtar de extensão do contrato. A chance disso acontecer é muito pequena ou zero. O Shakhtar tem afirmado que só topa negociá-lo em definitivo. Caso contrário, vai utilizar o Pedrinho. Inclusive, já perguntou ao Meia Atacante que número ele quer usar para jogar a próxima Champions League. Hora de falar sobre Maurício, que será reforço do Palmeiras. Essa eu contei para vocês de forma antecipada desde quinta-feira sobre o avanço das tratativas. Na sexta eu falei que o negócio estava praticamente fechado. O acordo foi feito e o Maurício é aguardado nos primeiros dias dessa semana para a realização de exames médicos e assinatura do contrato de cinco temporadas. A operação final entre Palmeiras, Internacional, Cruzeiro e Desportivo Brasil ficou em 10 milhões e meio de euros por 80% dos direitos econômicos. Ou seja, Palmeiras vai gastar 60 milhões e 500 mil reais para ter 80% dos direitos do Maurício. Perdão passa a ser dono de 80%, o Desportivo Brasil vai manter 15% e o Maurício fica com outros 5%. O Internacional, que era dono de metade dos direitos econômicos do meio atacante, vai receber 7 milhões de euros. Ainda há a possibilidade de, em caso de metas cumpridas, de um Inter fatorar mais 1 milhão de euros. Vale lembrar que o Colorado havia contratado o Maurício em 2020 e de graça numa troca com o Cruzeiro pelo William Potker. Péssimo negócio para a Raposa e excelente contratação para o Internacional. Maurício, que tem passaporte italiano, ou seja, não ocuparia a vaga de estrangeiro em caso de mudança para o futebol europeu, vai ter a oportunidade de se valorizar no Palmeiras e ser vendido por cifras ainda maiores. Palmeiras, que namora a possibilidade de contratação do Maurício a pelo menos três janelas. Em janeiro, chegou a fazer uma proposta de 9 milhões de euros. Essa proposta não foi aceita. Agora o Maurício fez muita força para se mudar para o Verdão e o negócio está fechado, oficializado e deve ser anunciado muito em breve. Quero falar agora sobre Dudu. Ele fica no Palmeiras ou vai para o Cruzeiro? Para começar, quero contar que o Cruzeiro segue de portas abertas por meio atacante, ou melhor, por atacante, mesmo depois de o Dudu refugar em relação ao que havia sido combinado. Só para lembrar que 20 dias atrás foi o Dudu quem procurou o Alexandre Matos demonstrando a vontade de trocar o Palmeiras pelo Cruzeiro. O acordo foi fechado entre os clubes por 4 milhões de dólares. O martelo foi batido no sábado. Pouco depois, o Cruzeiro fez o anúncio para causar uma enorme repercussão entre torcedores do Palmeiras. Líderes de organizadas foram a casa do Dudu. Outros amigos também conseguiram convencer o Dudu a ficar. Fato de o filho do Dudu, o filho mais velho de 11 anos de idade, o Pedro, que joga no Palmeiras ter ligado para ele chorando e pedindo para que ele ficasse sensibilizado. O problema é que o atacante já percebeu que vai ter muita dificuldade em ficar no Palmeiras. A Leila Pereira não o quer. Ela vê o Dudu muito ligado ao Paulo Nobre, o antigo presidente e rival eterno dela. O Abel Ferreira é aquele que menos gostaria da presença do Dudu. A relação entre eles nunca foi boa e o fato de estar recebendo outras opções como o Maurício, como o Felipe Anderson faz com que o Abel entenda que o Dudu tenha pouco espaço. Então, o Palmeiras, mesmo com o recuo do Dudu, segue tentando, trabalhando, forçando a barra para que o Dudu não fique. Ele, inclusive, foi descartado da lista de relacionados para o jogo contra o Atlético na noite dessa segunda-feira. E, em meio a isso, o Edu Dracena, que é o diretor técnico do Cruzeiro, abriu as portas do Cruzeiro mesmo depois da confusão. O Edu disse, abre aspas, está nas mãos do Dudu. Vamos aguardar. Já conversei com ele e, se ele vier, com certeza vai elevar o patamar do Cruzeiro. Ele sabe que a gente quer contar com ele, fecha aspas. O Cruzeiro está muito empolgado com a chance de ter alguém que joga muita bola, que seria titular absoluto, além do impacto que a presença do Dudu pode causar com sócios torcedores, com bilheteria e muito mais. O Dudu tem em mãos uma oferta de 3 anos e meio de contrato do Cruzeiro com um salário de 1 milhão e 800 mil reais mensais. Ele ganharia 300 mil a menos do que ganha no Cruzeiro, mas em compensação teria a garantia de 2 anos a mais de contrato, o que pode facilitar o acordo. Quero falar agora sobre reforços pro Corinthians. Timão que só empatou com São Paulo, Corinthians muito perto da zona do rebaixamento e a promessa do Augusto Melo de pelo menos 4 contratações de peso pra metade do ano. O primeiro reforço do Corinthians deve ser o goleiro Santos, do Fortaleza. Tratativas com Lion avançadas, operação de mais ou menos 1 milhão de dólares ou 5 milhões e 300 mil reais. Fortaleza tem afirmado que não topa liberá-lo em hipótese alguma por cifras inferiores àquelas que foram gastas quando da compra dele do Flamengo. O Santos, que é reserva no Fortaleza, tem só 4 partidas desde o início da temporada. Não deve parar por aí. O empresário do Eric Pulga, atacante do Ceará, deixou vazar que há uma chance, um acordo muito próximo pra contratação do Pulga. É só importante lembrar que até agora o Ceará não foi comunicado de nada. Conversei com o presidente do Ceará, o João Paulo Silva, ele se encontrou com o Paulo Pitombeira, que é o representante do Pulga, na última quinta-feira em São Paulo e durante esse encontro não se discutiu sobre o futuro do Pulga. Então, a verdade é que o Pitombeira tem negociado concorrentes à contratação do Pulga. As cifras poderiam gerar na casa dos 3 milhões de dólares, mas o Ceará ainda não foi comunicado. O Ceará é dono dos direitos federativos do atleta e tem 40% do valor de uma venda futura. Além desses dois nomes, Corinthians também trabalha pra tentar manter o Moscardo até o fim da temporada por empréstimo. O jogador pertence ao PSG, tá recuperado de lesão, inclusive jogou como titular diante do São Paulo. O contrato se encerra agora no dia 30 de junho. Na teoria, ele deveria se apresentar ao PSG a partir de 1º de julho. O Corinthians tenta convencer o clube francês a manter o Moscardo pelo menos até o fim do ano. E dois outros nomes que já são bem antigos na lista de especulações. O Hernani. Há um acordo com o Corinthians desde janeiro, mas o Parma ainda não cedeu. A primeira proposta do Corinthians de 500 mil euros foi recusada. E a saideira sobre Lucas Evangelista. O meio-campista do Red Bull Bragantino quer jogar no timão, mas o Red Bull não tem nenhuma intenção de negociá-lo. Prometo ficar de ouro nessa história e qualquer novidade eu conto pra vocês. Curtiu o vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal. Nos encontramos. Tchau! Tchau!